As imagens do circuito de segurança do condomínio mostram que uma das mulheres joga primeiro um objeto no porteiro. Ela volta e acerta o funcionário com a bolsa. Logo em seguida, dá um soco no rosto do homem. A discussão continua. Repare que a segunda mulher está com uma garrafa de bebida na mão. Ela seria a dona do apartamento. A amiga dela ainda joga uma mochila no porteiro antes de entrar na guarita e tentar tomar o celular da mão do funcionário do prédio, que já filmava as agressões. Para de me filmar! Para de me filmar! Para de me filmar! O porteiro Edson Soares dos Santos conta que a discussão começou porque ele se recusou a abrir o portão quando as duas chegaram. A gente tem o procedimento de não abrir a porta para quem não conhece, eu não abri a porta, né? E o que aconteceu? Elas ficaram em pé, esperando eu abrir a porta, né? E eu estava do outro lado do saguão, né? Para poder olhar. E a porta de vidro fica de frente com a gente mesmo. E eu fiquei em pé olhando, fiquei sentado olhando para elas. E aí ela viu que eu não abri a porta para elas, ela pegou e falou assim, você vai ficar me olhando aí com essa cara de idiota, não vai abrir a porta, não? Aí eu falei assim para ela, moça, sua biometria não está funcionando, não? A polícia militar foi chamada. Enquanto isso, as mulheres continuaram alteradas na recepção. Eu vou bater nele de novo, porque gente safada, mal caráter, merece apanhar. A dona do apartamento tenta se justificar. Eu pedi para abrir a portaria, ele falou que não ia abrir, não era obrigado para eu passar a digital do meu dedo. A confusão aconteceu neste condomínio em Goiânia. A advogada do porteiro, que também mora no prédio, ficou revoltada. Essas duas senhoras que se sentiram ofendidas pela conduta do porteiro em atender normas de segurança, Elas tinham outros meios, meios legais, meios normais de resolver a questão, mas elas optaram em se exceder, em ofender, em humilhar. As duas mulheres foram intimadas e devem prestar depoimento na delegacia ainda esta semana. No dia da confusão para a polícia militar, elas disseram que acharam que o porteiro estaria com uma arma dentro da mochila. O porteiro nega. Ela ficou até assustada, né, na hora que eu peguei a bolsa, achando que eu ia pegar uma arma. Só que eu não peguei a arma, eu peguei o celular, tirei o celular da bolsa e pus o celular no bolso. Só que ela veio e me desvalorizou de uma forma que eu me senti assim, no momento eu não me senti nada. Eu não me senti nada.